Que coisa, hein? Olha, que bom, que bom. Ok, vamos lá, vamos para o meio do palco, vamos lá turma. Vem cá, vem cá, chega mais todo mundo para a gente encerrar como nos velhos tempos aqui de vinil. Amanda, vem cá, chega mais. Olha gente, amanhã tem programa, não perca o programa de amanhã com a pegadinha do Geraldo Luiz, hein? A todos, boa noite, até amanhã, mais cedo no nosso programa. Tchau, boa noite, tchau gente, tchau.